Vou contar mais uma obra que Deus fez na vida do nosso irmão João Martins e que eu ouvi da própria boca dele. Ele contou que ele sempre faz de quinta na obra e que todos os domingos ele sai. E a esposa nunca espera de domingo para almoçar. Se todos os domingos ele tem lugar para ir, ele faz a vida. E um domingo ele falou para a esposa, hoje eu não vou sair de casa. E a esposa admirou e falou assim, é verdade, você não vai sair de casa hoje? Não. Então eu vou fazer um almoço especial porque hoje o meu esposo vai almoçar comigo. Aí chamou os filhos e falou, tem novidade hoje. Aí os filhos perguntaram, qual é a novidade? Seu pai vai almoçar conosco hoje. Aí o Espírito falou, é novidade mesmo, mãe, faz um almoço especial. E ali ela foi para a cozinha para preparar as coisas. E ele foi para o quarto orar. E quando ele estava de joelho Deus falou para ele, você não vai almoçar com a sua família hoje de novo. Ele falou, por que senhor? Você vai para uma casa em que lá tem um casal de velhos que está esperando para você almoçar com eles. Aí Deus mostrou uma casinha para ele, mostrou um casal de velhos, e mostrou a irmã de mulher que está andando dentro da casa. E ali Deus falou para ele, vai almoçar com eles, porque eles vão ficar contentes de ver você lá. Aí ele pegou e avisou a esposa. E ele falou assim, eu vou levar alguma coisa, senhor, que a minha esposa está fazendo para cumprimentar o seu almoço lá. Aí Deus falou, você não vai levar nada. Você vai almoçar do que ela for na mesa lá, você não vai levar nada daqueles. Aí ele pegou e despediu da esposa, dos filhos, e foi para lá. E quando ele encostou o carro na casa do nosso irmão, a nossa irmã vir e falou, o senhor mandou para almoçar conosco hoje, ela falou para a esposa. E ele falou, quem? Nosso irmão João Martins. Aí ele entrou e começaram a conversar. Nossa irmã estava enferma, uma enfermidade nos pulmões. Ela estava com um problema. Ela estava com um problema no joelho, estava andando de muleta. Ela estava desinganada dos médicos. E quando sentaram para conversar, a nossa irmã foi lá e pegou um pacote de couve. E começou a cortar bem fininho para fazer. E o nosso irmão João já viu que ele ia almoçar naquele domingo. E de repente, ele conversando com o nosso irmão, o passarinho cantou na gaiola. E quando o passarinho cantou na gaiola, nosso irmão falou, irmão João, olha que pássaro que canta bonito. Ele acompanhou, eu morava na Bahia, e esse pássaro já estava comigo. Eu mudei para Pernambuco, eu mudei para tal cidade, e ele foi falando. E hoje eu moro aqui nessa cidadezinha, e esse passarinho lá, onde eu pisei, ele já mudou comigo. Já quiseram dar várias somas de dinheiro por ele, mas eu não vendo porque ele canta bonito, né? Aí o nosso irmão João respondeu, mas ele não está cantando, ele está se lamentando com Deus. Aí ele perguntou ao nosso irmão, mas o passarinho lamenta com Deus? Aí o irmão João respondeu, lamenta, porque Deus conversa com tudo aquilo que ele fez na terra. E tudo aquilo que ele criou, conversa com Deus. Deus falou para o mar vermelho, abra, porque meu povo de Israel vai passar. O mar abriu, e o povo passou. Deus falou para a pedra, jorra água, porque meu povo está com feio, e a pedra jorrou água. Deus falou para o povo, leva a carne para meu servo Elias, porque ele está com fome. Ele levou, e Deus conversa com aquilo que ele fez, e o que ele fez, conversa com ele. E esse passarinho, esse passarinho está lamentando com Deus, e Deus está fazendo interpretar a lamentação do passarinho. E o passarinho lamentando está dizendo assim, Senhor Deus, eu me lembro das verdes matas. Eu me lembro das verdes matas que eu podava e voava por elas. Eu me lembro que eu voava pelo chão e comia a comidinha que eu achava. Eu me lembro da minha companheira e do nosso acasalamento. Eu me lembro dos filhocinhos que nós tínhamos, e que nós saímos à procura de comida e ponhava no piquinho dos filhocinhos. E olha, eu me lembro das águas frescas que eu tomava. Eu me lembro que eu voava livre de galho em galho. E hoje eu sou obrigado a estar dentro de uma gaiola, preso. Eu não posso voar. Onde está minha companheira? Onde está a água fresca que eu tomava? Onde está as comidinhas que eu mesmo procurava? Sou obrigado a comer comida que me dão? Eu sou obrigado a tomar água? Eu sou obrigado a tomar água? Quente? Senhor Deus, ajuda. Tira eu dessa prisão. E ali naquela situação, ele lamentando com Deus. E o monjão pegou e falou assim, e ele está pedindo para Deus para que ele seja livre dessa prisão. E no momento que ele falou assim, aí o passarinho, nosso irmão, chorando com as mãos trêmulas, ele levantou as mãos devagarzinho e abriu a porta da gaiola chorando. E o passarinho saiu voando. E o passarinho voou um pouquinho e quando estava um pouco mais alto, ele olhou para baixo, bateu as asas e cantou. Aí o nosso monjão falou, agora ele cantou, ele não se lamentou. E no canto ele falava, até hoje eu cantei para ti, agora eu vou cantar para o Criador que me formou. Aí ele bateu as asas e voou. E pegou e falou, aí olhou para cima e cantou de novo. Aí o monjão pegou e falou assim, agora ele falou, graças a Deus, porque tu me livraste da prisão. E ali ele pegou e voou e foi embora. E quando o passarinho voou e foi embora, nossa irmã deu um pulo da cadeira. E até o couve voou e Deus a libertou por completo e ela nos colocou uma extremidade no corpo. Essa obra é segredo, Deus opera no mínimo e muitas vezes nós faz aquilo que não pode prender aquilo que Deus criou. Então nós temos que ter entendimento, ser guiados por Deus para não prendermos aquilo em que Deus o abençoou e fez para voar pelas terras. Então nós temos que ter entendimento, ser guiados por Deus.